Bom, gente, é um tutorial. Hoje eu vou gravar na minha pele, porque eu sou bem simples de viagem. Então, eu sou parceiro de mim mesmo, e, ó, a primeira, é, hoje eu precisava, primeiramente, de uma paleta de sombras na luz. Assim, ó, eu vou usar essas quatro cores aqui, ó, nessa daqui. E, essa daqui é da Lusens, Lusens, sei lá como se fala isso, mas enfim, é, essa escova, essa maquiagem, eu gosto dela, porque ela deixa nosso olho um pouquinho mais, tipo, destacado, dos outros maquiagens. E, ela é bem simples de fazer, então você pode fazer, qualquer coisa que você quiser, que vai dar super certo. E, a primeira que eu vou usar, é o tom de couro, que é esse aqui, ó. Aqui, ó. Esse aqui, eu vou vir aqui, nessa parte do meu olho, aqui, ó. Lá e depois, eu vou vir com esse daqui, que não é exatamente um branco, mas é branco. E eu vou passar ele no canto interno do meu olho. Tá ficando assim. Logo depois, eu vou vir com esse aqui. Esse aqui, ó. Que é um tom meio douradinho, mas ele é marrom. Eu vou deixar no blog as cores pra vocês, tá? Agora, eu só vou esfumar esse marrom que eu peguei agora, um pouco. Um branco. Logo depois, eu vou vir com o mais de curto, que eu vou vir com o mais de curto, que eu sei lá, é esse aqui, ó. E eu vou fazer dele aqui, um gatinho no meu olho. Tá? Pra ficar mais amedicinho, tipo assim. Tá ficando assim. E você vai pegar a primeira vez, ele vai ser um pouquinho fraco. Mas, depois, ele vai ficando... Depois que você pegar outras vezes, ele vai ficar mais forte. Tá ficando assim. Calma, eu já não terminei, tá? Eu vou pegar agora, como a gente já fez, a parte de sombra, assim. Aí, a gente vai vir com o mais de curto de marrom aqui, ó. Não precisa ser exatamente perfeito, porque... Como não é pra você usar de novo na noite, então não precisa ser tão perfeito assim. Aí, se você quiser colocar a pita, que eu acho perfeitinho, pode pôr. Aí, já faço o delineado agora. Eu só vou fazer mesmo com... Com o... Com o mesmo... Com o rímel. E eu vou finalizar com um pouquinho com o branco aqui, ó. E com o que só vou fazer esse branco, vou passar aqui. E com aquele... E com aquele... Aquele retool mais escuro de marrom, esse aqui. Eu vou vir com ele aqui embaixo do... Se você quiser usar lá, você pode usar, mas eu justamente não uso. E vai ficar assim a maquiagem, gente. Eu vou... Eu vou dar uma dica pra vocês. Se vocês têm esse negócio de rímel de marco e tudo mais, Mas qualquer rímel que você tiver, dependendo do tempo que você ficar passando, vai ficar... Eu vou usar esse daqui, que é bem simplesinho da Colortrend, que não tem mais aqui a cor. Mas enfim, a escrita aqui. Mas eu vou passar ele rapidinho e daqui a pouco eu volto. Gente, eu tô de volta e foi esse resultado. Eu juro que eu só usei esse rímel e o que eu esqueci com um monte de rímel, porque ele é brilhinho. E eu gostei muito então, agora, se não vocês fazerem a boca, a boca vai fazer um degradê de rosa. Eu vou usar esse batom da C. Não sei como é que se pronuncia isso, mas eu achei lindo ele aqui. E... A gente vai precisar de um batom mais escuro e um mais claro aqui. Da Natura. É nude, ele é nude. E ele é bem bonito, na verdade. E eu sempre uso ele pra fazer mais agradeço por ele ser um rosinha. Gente, eu peço desculpa porque eu não sabia que tava tendo... O ventilador tava atrapalhando muito no sono. E eu vi que tava atrapalhando muito e não tem como eu gravar outro vídeo, então vai ter que ser assim mesmo. Mas se vocês não entenderam alguma coisa, vocês podem deixar aqui nos comentários. Pra começar, a gente vai usar um lápio de boca. Ou se você não tiver, pode sempre se usar, mas eu gosto de usar lápio de boca. E a gente vai... Eu vou cobrir minha boca aqui, ó. Peraí, só um estetinho, gente. Desculpa. Como batom, porque ele é bem natural. E eu tô usando ele só pra marcar ele na minha boca agora. E depois eu vou vir com o rosa. Aqui, ó. A gente vai espalhar com o cotonete. A gente vai tirar daqui, ó. Não é nem tá, porque tem uma escola aqui perto, então geralmente dá pra escutar os gris das crianças. Mas enfim, a gente vai tirar aqui o acesso. Depois, vem aqui, ó. Com esse rosinha aqui e aqui. Depois eu saio aqui, ó. E espalhar normal. E já fica um degradê assim. Na verdade, eu gosto bastante, então. Pois é, gente. Esse daqui foi o resultado final da maquiagem. E eu gosto muito dela pra usar no dia a dia. Eu acho ela bem bonita. E simples. Então, tipo, se vocês gostarem do vídeo, dê um like. Me desculpa se eu não errei com os sonhos, porque eu tive muito cuidado do vídeo. Até o próximo. E o próximo vídeo eu vou estar com a minha maquiagem, porque eu vou gravar isso. Vou gravar logo o próximo. Então, eu espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, dê um likezinho pra mim, por favor. Vai ajudar muito. E beijos. E até o próximo vídeo. Não esqueça de ver as informações dos produtinhos tudo no vlog, tá? Tchauzinho.